Durno, essa letra é boa, cara Mas não estamos mais nos anos 80 e continua a mó merda isso aí Você tem a falar aqui pra nós aqui, você vem aqui e fala Meus amigos Estamos todos fodidos Jovens Vocês vão sentir ainda O peso da suástica Crente, pesaram sobre suas cabeças Jesus nasce e está presente Cuidado Anos Anos, anos Anos 80 Vai endocrada Música Veja Pai 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 Sum A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL